Bom galera, então hoje nós vamos ver a poderosa receita caseira com hipoglóides, betontol, vitamina A e vitamina E. Então vamos saber um pouquinho das propriedades de cada um deles. O hipoglóides, como vocês sabem, ele tem retinol, tem colecalciferol, tem óxido de zinco e óleo de fígado de bacalhau. Então, quais que são as principais formas de ação do hipoglóides? O retinol é a forma mais pura de vitamina A, que estimula a produção e a regeneração das fibras de colágeno e elastina, que dão o que? Sustentação para a pele, ajudando a amenizar as rugas, linhas de expressão e outros sinais de envelhecimento causados pela ação do sol, como as manchas senis. E outras manchas também. O óxido de zinco, ele também é uma substância que está no hipoglóide e é adstringente, com a ação antisséptica de uso tópico, né? Nós iremos usar na pele. Então, esse óxido de zinco tem efeito anti-envelhecimento e, por ser antisséptico, limpa os pós. Bom, pessoal, então o nosso segundo produto, o Bepantol, ele tem várias utilidades. Ele serve para hidratar a pele, cabelo, axila, serve contra estrias e muito mais, que nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas, hoje aqui, nós vamos falar sobre o Bepantol Derma, que ele é protetor e hidratante para pele. Ele protege o ressecamento da pele e ajuda a renovação natural e mantém a saúde da pele. Ele é bem barato e acessível. Então, o uso de Bepantol no rosto, na pele, é muito comum. Ele funciona bem porque tem um princípio ativo, o dexpanthenol ou provitamina B5. A ação desses agentes é uma ação regeneradora e hidratante. E possui também óleo de amêndoas doces, ceras e lanolina, que a pele fica mais fina. A gente pode usar Bepantol em creme ou em solução. Nesse caso aqui, eu misturei junto com o Pogloss o Pogloss, né? Para a gente usar em creme. Lembrando que esse é uma receitinha de um dos maiores... O doutor Ivo Pitangui. É um super ultra cirurgião plástico que receita essa receitinha para passar na pele. Para muitas famosas que utilizam, justamente para evitar o envelhecimento precoce e evitar também muitas cirurgias plásticas que não seriam necessárias. Bom galera, e nosso último produto, vocês viram eu passando a ampolinha de vitamina A e E, que na verdade é capilar. Ela serve para passar no couro cabeludo, para fortalecimento e nutrição do couro cabeludo, né? Fortalecimento capilar e tudo mais. Mas, como eu já falei da vitamina E pura, né? Que é o retinol que tem no hipoglose, da vitamina A no caso, agora eu vou falar da vitamina E. Os benefícios para a pele. Torna a pele mais firme, pois ajuda na formação de colágeno, favorece a cicatrização da pele, ajuda na formação de fibras elásticas, que são muito importantes no caso de queimaduras. E também aplicação de óleos ou cremes contendo a vitamina E. É super importante, especialmente para a hidratação da pele, tornando-a mais macia e bonita. Então, o hipoglose e o depantol, como vocês já sabiam, é uma fórmula que o Dr. Ivo Pitangui super indica. Mas nós podemos também sempre acrescentar coisas legais, como a vitamina A e a vitamina E. Um beijo e até o próximo! Então dá um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau!